No último episódio de Dragon Block C Super, eu continuei a destruição no planeta dos Sayajins E agora eu estou muito mais forte e eu sinto o poder de um futuro deus Depois de tanto treino, cara eu fiquei muito forte Não, vocês não fazem ideia o quão forte eu estou Agora o negócio está em outro nível aqui Está em outro nível aqui Um hit, saí de lixos É, eu acho que meu treinamento aqui já está bom o suficiente já Meu treinamento já está bom o suficiente aqui Acho que agora é que eu não preciso mais ficar aqui Acho que aqui eu não... Bom, acho que aqui não tem mais o porquê eu ficar Acho que está na hora de eu ir para a terra Acho que eu ficar aqui é uma grande perca de tempo Então quer saber? Opa! Ah, o Enem entrou no servidor Nice! Opa! Ai, ai, uma bela hora Então quer saber? Eu vou lá para a terra Porque provavelmente o Inem está lá Eu tenho certeza disso Vamos ver o que ele tem a dizer Enquanto eu preparo a máquina Aí, eu preciso voltar para a terra então E ir lá para o Cami Meu Deus do céu, está muito longe Mas finalmente estou chegando aqui no Cami Bom, era aqui que o Inem falou que era para esperar Eu já cheguei Agora eu tenho que ver se ele está aqui, né? E eu já estou aqui Eu só preciso esperar eles agora Ah, o Inem eu já estou vendo ali Digamos que eu estava destruindo o planeta Saedin Aí eu destruí o planeta de Namek e só estou com isso Ah, entendeu Vem cá, eu tenho um teste para fazer com você Como assim? Entrei Me segue aqui Entrar aqui Opa Olha só Vem cá Estou indo É, o Franco Já conversei com ele já Entrei Ah, tá Vai passar pelo que eu passei Vou passar pelo que você passou Você consegue andar? Consigo Normal? Livre, assim? Livre Hum, perfeito Então já está um pouco de diferença Deixa eu ver o negócio Nossa, você está Dá um tapa aqui Você está bugado para mim aqui, né? Eu estou atrás de você, cara Eu acho que você que está meio louco Não, aqui para mim sim Dá um tapa aqui Espera aí, estou indo Fica parado Eu não consigo te bater aqui, né? Aqui você está todo tonto atrás de mim Eu estou bem atrás de você Você está, tipo, lá para o outro lado Ah, eu consigo te bater Ah, agora eu consigo te bater É, você dá pouco dano também É É que eu não estou nada liberado Está tomando dano? Estou, estou quase morrendo Isso quer dizer que você está forte Ah, pelo menos você treinou Isso já é uma boa coisa Deixa eu ver quanto que eu vou Deixa eu ver quanto que eu tenho de dano em você É, você dá quase 300 de dano Deixa eu ver, dá mais um tapa Vamos ver É, você está dando 100, 150 É, o nosso nível de força Aham, o nosso nível de força está um pouco igual Uhum É, isso me deixa um pouco nervoso É, então, mas eu tenho uma pergunta para você, Sky Não pode falar Eu estava conversando com o Frog aqui há pouco tempo atrás Você tem noção do quanto de um poder de um Sayajin pode chegar, né? Você lembra que antigamente você teve muito problema comigo, né? Sim, sim Você consegue lembrar disso, né? Eu acho que você consegue, né? Claro, claro É, você consegue É que eu ouvi boatos Boatos Não vou dizer, tipo, boatos Que você, vocês, Sky Você estava querendo roubar meu corpo, é isso? É boatos, véi Só boatos É boatos É claro que não, Ney Não tem como roubar seu corpo Eu vou fazer uma fusão Vai fazer uma fusão, não vai ficar junto Não tem como roubar um corpo Me falaram que você estava reunindo a Esfera do Dragão para isso Ah, isso é outra coisa, né? Outra coisa Hum, eu estou começando a suspeitar meio um pouco de você e do frango, né? Você tem... Eu quero mostrar algo para vocês Que eu tenho certeza que eu vou conseguir desenvolver Vem cá, me segue Nada de mais Cadê o frango? Tá aqui fora, né? Frango, vem cá Entra aqui Você e o Sky O que você quer fazer? Eu acho que, tipo assim Como pode dizer Acho que vocês esqueceram um pouco do meu poder E como geraram esses boatos Quer dizer que alguma parte desse boato Tá meio esquisito, sabe? Não é normal, assim Do nada falarem que o frango quer me matar E o Sky quer roubar meu corpo Vocês tem noção do tão forte que eu sou um Sayajin, né? Vocês sabem que vocês não estão falando com nenhum outro Sayajin qualquer, né? Vocês tem noção disso, né? E vocês sabem porque eu chamei vocês aqui Justo numa lua assim, né? Você vai se transformar no Osaru Não, 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 só isso Não, só isso Eu tenho uma técnica nova Um pouco diferente Sayajin, são interessantes Por isso que eu quero me aliar a você, né? O que você vai fazer? Será que eu utilizo? É, primeiro de mais nada Não, 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 não Esse não é o Zaru ainda que eu quero chegar Acho que você não tá entendendo qual é o Zaru Esse aqui é o Zaru que eu queria chegar Esse aqui é o poder de um Sayajin Entendeu, Sky, agora? Entendeu o porquê de você não vai conseguir roubar meu corpo? E você, imbecil Entendeu o porquê de você não vai conseguir me matar? Entendeu, imbecil? Você vai chegar se você conseguiu entender, né? De algum motivinho Se vocês, qualquer um dos dois Tentar fazer alguma coisa comigo Qualquer um desses boatos Forem verdade Eu juro Eu juro Aliás, deixa eu me transformar Dessa forma imbecil Porque agora Agora que eu tô com toda a minha raiva Eu consigo facilmente Eu acho que eu consigo facilmente lembrar A sensação que era ser um Sayajin Mesmo que seja um poder muito bosta Eu continuo conseguindo lembrar A sensação que era ser mais forte Então você Você Sky E você Frango Se vocês ousarem a sair do nosso plano Que é sair desse universo E voltar pro nosso universo E conseguir viver uma vida Diferente desses imbecis Que só tem fraco em volta Um tentando roubar meu corpo E o outro Falando de me matar Que isso vai só atrapalhar a gente A gente vai chegar mais tarde no nosso universo Eu juro Eu juro Mesmo que eu tenha que ficar preso Aqui nesse universo Eu vou matar vocês dois E toda vez que vocês reviverem Eu vou matar vocês pra sempre Você tá dando risada Sky? Eu acho que você não lembra Que nesse universo você não é um Kaioshin né? Ainda Ainda Não, ainda não Você ainda não é um Kaioshin E você não é forte pra ser um Kaioshin Você tem que lembrar Que o Kaioshin desse universo É muito mais forte que você Porque você tá fraco E você Cadê o Frango? E você é frango Você sempre foi fraco Sempre Você sempre foi o fraco Não adianta você falar que você é forte Você sempre foi o fraco Vocês precisam de treinar E a gente sair desse universo Não um tentar matar o outro Ou um querer roubar o corpo do outro Depois a gente termina a nossa batalha E depois a gente termina qualquer outro tipo de coisa O nosso foco agora É sair Deste universo E também matar aqueles idiotas né? Que eu não sei se vocês perceberam Mas tem um tal de Goku aqui E dá pra gente usar ele pra treinar né? Então vamos fazer assim né? Tá Seguinte Depois que eu vou sair desse universo Destruir tudo aqui Vamos ter nossa batalha final Se eu ganhar de você Eu fico com o seu corpo E se você ganhar de mim Bom, eu vou morrer do que é jeito Perfeito E você Você frango Alguma coisa pra falar? É Nada né? Ainda bem Então perfeito frango Tanto frango quanto sky A gente precisa agora de evoluir Ficar mais forte E também de ir atrás Daquele bando de Vocês estão ligados né? Aquele bando de imbecil né? Eu já descobri isso Quando dirijo deles Eu tava indo atrás deles Porém Você chamou Eu vim pra cá Pra ver o que você queria É A gente só precisa ir atrás deles Eu tenho 10 esferas dragão aqui Se a gente conseguir mais 4 A gente vai ter De desejo a duas vezes os pedidos Então isso é bom pra gente conseguir a armadura Porque eu consegui essa armadura aqui De um sayadinho antigo De um guerreiro sayadinho fraco aí Que eu consegui enfrentar ele E ganhar poder lutando contra ele Por causa dele que eu tô um pouco mais forte Porque ele era mais forte que eu E eu consegui batalhar contra ele Só que Essa armadura já tá quebrando E a gente precisa de mais coisa A gente precisa de recursos A gente precisa de ficar mais forte De um jeito ou de outro Frango precisa de aumentar Essa força dele Precisa de descobrir uma forma forte Você Sky precisa de voltar A ser um Kaioshin E eu é óbvio Que eu preciso de voltar Com o meu poder de Deus Que eu tô ridículo desse jeito Eu me sinto um merda Sendo sayadinho normal Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou usar essas minhas esferas dragão aqui Vou ver se eu consigo alguma coisa Vou ver se eu consigo descobrir Onde eu esconderijo Daqueles bandos retardados Ou a casa deles Alguma coisa assim Eu fiquei sabendo Que é em montanhas Em rock Montanhas Tá Enquanto isso Frango Vai evoluir Vai ficar um pouco mais forte Tá Antes que você fale Que pode me matar E Sky Não sei Continua fazendo seu trabalho De Kaioshin aí Que você vai tentar Tomar no lugar do Kaioshin Era só as conversas Que eu precisava de ter com vocês Eu precisava de saber mesmo Se vocês estavam falando Você já sabe Você já sabe sobre o Segara Não Queria saber Então eu mandei ele sair Pra procurar algumas coisas Descobrir Pra me falar Notícias desse universo Me falar como que é Esse universo Essas coisas Porque tem coisas Que eu preciso saber Que eu não sei ainda Desse universo Então tá Cada um pro seu canto Frango já sabe Vai ficar um pouco mais forte Porque você ainda tá fraco Mesmo que seu objetivo Você vai tentar me matar Porque às vezes pode ser Não sei Vai ser engraçado Se for Porque você sabe Que você vai morrer Fica um pouco mais forte Pelo menos Que vai ter graça Ao menos de lutar com você E Sky A gente vai ter que sair Desse universo De um jeito ou de outro Simples E a única forma É você virar um Kaioshin Ou eu vou ter que Virar um deus da destruição E ir atrás do Yi Só isso A gente tem duas formas Eu virar um deus da destruição E você virar um Kaioshin E eu virar um deus da destruição Nessa minha força atual É impossível Que eu tomo um bosta Mas enfim Vamos lá Cada um pro seu canto Eu vou atrás De procurar aquele Bando de imbecil E achar aquele Goku Ok, ok Eu precisava falar com o Segara Mas já que ele tá Ocupado Bom, eu preciso dar um jeito De falar com isso Senão o meu plano Não vai dar certo O meu plano ainda vai continuar Sobre a dominação Eu só preciso fazer a fusão Ai, ele pode estar se achando Que está muito mais forte Mas ele viu Ele percebeu As nossas forças Ainda continuam Iguais Mas bom Vamos fazer Junto Vou esquecer essa parte Quero sair logo Desse planeta Porque o que me interessa Essa mesmo vai ser a batalha final Minha e dele Até a morte E com isso Eu vou finalmente Dominar o corpo dele Depois da nossa luta Porque o meu plano secreto É infalível Nunca subestime O poder de um Deus Agora eu só preciso Continuar a minha busca Pelo Cronos E depois Que eu e Ine Acabar com todos eles Eu vou finalmente Para o planeta Do Kaioshin E lá O meu plano De verdade Começa Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã